Miguel Relvas veio ao cartaz dizer que atravessamos tempos de grande desordem mundial que tornam mais complicada a tarefa do governo português. Lembrou que países como a China, a Índia e o Brasil são as novas potências e fazem concorrência à Europa usando dumping social. Por tudo isto, alertou não se espera que consigamos ultrapassar as dificuldades sem sacrifícios. No entanto, nem tudo é mau e apesar do cenário negro existente, o Ministro dos Assuntos Parlamentares parece ver uma luz ao fundo do túnel. Se a normalização da Europa se iniciar com a cimeira do próximo dia 9, teremos então condições para começar a sair desta curva tão estreita em que nos encontramos. Quis dizer que atravessamos uma situação difícil, mas vamos ter que, e vamos encontrar, as soluções necessárias para que Portugal ultrapasse esta situação em que se encontra hoje. Há seis meses atrás estávamos em Bonca Rota, vamos ter que cortar na despesa pública, que o Estado gasta demais e temos pedido sacrifício às pessoas. E, portanto, vamos ter que inverter o caminho e vamos atingir os nossos objetivos, sabendo nós que temos sacrifícios pela frente. Falando no decorrer de mais um capítulo da Conferaria Inófila Nossa Senhora do Tejo, Miguel Relvas deixou ainda a ideia de que não podemos deixar acento aos desequilíbrios sociais, o que implica que aqueles que mais têm sejam chamados a fazer um esforço adicional. Em resumo, considera ao ministro os tempos tão difíceis, mas com empenho, trabalho e sacrifícios vai ser possível dar a volta aos problemas.